V.C.F.Bancada S.N.R.T. Patrocínio Fernandes Ateten. Pacote cesta básica nebe-governo implementa da Dambli, usa-oçã no povo unien. Também, o governo tem que oferecer ha-han nebe-saudável. Patrocínio M.O.S. explica a preocupação no crítico a essa comunidade. O governo tem que irradia-oçã para a sucessão no M.O.S. oferecer ha-han nebe-diag, lá o esconde não oferece ha-han nebe-ladun-diag para o povo. O assunto é preocupante para o Estado, para o governo. O governo tem que dar atenção séria para ele, pois é dia, a situação é séria. O que ele merece, não merece, mas a gente não é aldeia. O início é muito atentador na atenção, sociedade civil, o próprio homem, o partido político, a oposição. A oposição, a gente não escolhe a oposição, mas escolhe a oposição, mas escolhe a oposição e representa o povo, né? O povo não merece. Para tudo é, então. Também, cesta básica, não é o caridade de membro-governo serniano. Não é o membro-governo serniano, caridade de catexida, mas não é o senhor, o senhor não é bolso para depostar o Hamoto, para a aloação caridade de Roma. Não é o povo não é o senhor, mas é aprovado o orçamento geral do Estado, do Parlamento Nacional. Não é o povo não merece 25 dólares por mês, o senhor é plano de pula na rua, o povo não merece 50 dólares, desde aí, o público precisa ter, o povo não precisa ter, isso é básico, né? O senhor não é o senhor, o senhor não é o senhor, o senhor não é o senhor, mas o senhor não é o senhor, mas não é o direito próprio do povo, não é o senhor, o senhor não é o senhor, o senhor não aprova o orçamento geral do Estado de 2020, também é o governo e a responsabilidade a cumprir o valor do povo não merece. Secretária de Mesa do Parlamento Nacional, Lídia Norberto, explica, distribuição cesta básica, é tão completo, o senhor comunidade, o senhor, 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 e a moça, durante a distribuição cesta básica, mas que ia crítica, mas bem, instituição independente, a nesta e a faesa, comissão anticorrupção, mas há o acompanhamento, o programa cesta básica, objetivo atuação e produção local, mas bem, sempre, moça o problema, também o governo, lá o serviço, o mesmo, mas bem, retendo apoio, o setor privado, no reclamação, se ramos, lá os, e a fatem, roto, roto, mas bem, e a fatem, balão, o senhor, e a faesa, a fiscalização, a minha perspectiva, mas o sistema, não é, intervinentes, não é, mas o sistema, não é, o problema, o programa, e o programa, da cesta básica, não é, a perspectiva, a minha, a minha, não é, a boa, a tua segura, a nossa, a cadeia de mercado, e aí, a minha, a cadeia de mercado, a cadeia de mercado, não é, produção de alimentos, então, comercialização de alimentos, O Estado é o Serviço Mesa, o Governo é o Serviço Mesa. O Estado é o Serviço Mesa, o Serviço Mesa, o Serviço Mesa, o Serviço Mesa. O Estado é o Serviço Mesa, o Serviço Mesa, o Serviço Mesa, o Serviço Mesa. O Estado é o Serviço Mesa.